EA Games, challenge everything Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, seguinte, hoje estamos aqui no segundo episódio de Need for Speed Underground 2 E manos, quero agradecer demais aí a cada dica que vocês me deram aqui no primeiro episódio, tá? Muito obrigado mesmo de coração Se tem mais dica, pode deixar aqui nos comentários, pode comentar bastante aqui, beleza? E claro, rapaziada, não esquece de deixar o like aí pra fortalecer aqui o canal, demorou? No último vídeo, quem assistiu o vídeo por completo, eu avisei lá que a escolha da cor do carro ia ficar na mão de vocês, tá? Então se você não assistiu o vídeo por completo, você deu molinho, você deu molinho, rapaziada E a cor mais pedida entre vocês aqui, tá? Foi a cor vermelha, tá rapaziada? Então vamos lá Eu já achei, rapaziada, todas as lojas que tem aqui, beleza? Eu acho, tá? Que eu já achei Já peguei também bastante informação no mapa e bastante dinheiro É por isso que eu tô com aquela graninha ali, certo? E vamos lá trocar a cor desse carro E também mexe na parte visual dele Rapaziada, eu fiz viagem rápida aqui pra loja de pintura Pra ficar mais rápida aqui a Gameplay, não ficar tão demorada, tá? Não ficar assim tão chata Mas caso vocês queiram que eu mostre esse caminho, esse trajeto, comenta aí embaixo também, beleza? A pintura que vocês me pediram lá foi a cor vermelha, tá rapaziada? E eu queria muito deixar ele vermelho Mas também queria deixar ele na cor original dele Bom, vamos deixar ele aqui, ó, vermelhinho Cor do arofólio não tem como mexer ainda Retrovisor nem roda Essas coisas aqui a gente não colocou ainda, tá? Pra pintar aqui requer nível 3 Dispo também não dá pra pintar E beleza Já vamos colocar aqui alguns adesivos Se tiver, tá? Ó, eu acho que tem aqui, ó Tem de fogo Só que eu não vou colocar esses aqui de fogo não, hein, rapaziada? Esses de fogo aqui eu não curto muito não Conjunto de raio Esse aqui eu acho que é até legalzinho colocar, hein? Tem também esses daqui, tá, galera? Que eu acho que eu vou pôr esses daqui Vou colocar esse adesivo aqui, tá, rapaziada? Na cor branca mesmo Podia colocar preto, né, mas vou colocar branco Agora um adesivo aqui na frente, tá? No vidro Vou colocar da Alpine E atrás também eu vou colocar um outro adesivo Vou colocar esse aqui, ó Da Duluc, beleza? Na porta, rapaziada Eu não vou colocar nenhum adesivo aqui na porta Nem atrás também eu não vou colocar, beleza? Comprar a montagem Desejar Sim E já era Certo, os adesivos já instalados A cor já aplicada Agora eu vou lá na nossa loja de acessórios Pra gente conseguir colocar os para-choques Aerofólio e roda, beleza? Beleza E rapaziada Essas estrelas aqui, ó Tem como remover com mod Se eu não me engano Tem como você remover esse nível de reputação com mod Esse nível de reputação aqui Eu tenho que deixar o carro mais chunin, né Possível Pra deixar ele aí com mais estrelas E a gente conseguir uma reputação boa Eu tô pensando em arrancar isso Porque às vezes eu tenho que colocar uma peça no carro Que eu não quero Pra deixar ele com uma reputação boa E ele acaba aqui ficando feio Eu não gosto, né? Eu não sei Eu não gosto Então o que vocês acham? Vocês acham legal remover essas estrelas? Comentem aqui embaixo, tá? Que é muito importante a opinião de vocês Caramba, as pecinhas aqui é caro, hein? Eu tô gastando aqui a rodo Mas não se preocupem, tá, rapaziada? Porque eu já equipei a parte do motor do carro Aqui eu vou colocar essa Fora o traseiro Vou deixar pretão, hein? Fora o traseiro, deixa pretão Rodas As rodas, rapaziada Eu vou colocar essa daqui, ó Da rota, tá? Rapaziada Eu já também quero adiantar a vocês Que eu já fiz uma corrida de circuito, tá? Pra mim ver aqui e tal Eu já equipei o motor do carro aqui um pouquinho também Beleza? E aqui agora, rapaziada Vamos ver qual corrida que tem, ó Tem drift e sprint Vamos fazer a de drift aqui primeiro, tá? Porque eu quero ver como é que esse carro vai ficar pra drift E também, galera Eu queria que vocês me ensinassem um pouquinho mais Sobre a restão do Dino, tá? Se é só você ir lá e colocar o carro do Dino pra drift E ele vai setar o carro pra drift ali Acertar pra drift Ou se tem que fazer algum acerto lá dentro Algo do tipo assim Eu não entendi muito bem E eu também não lembro, né? Como é que faz isso Como eu jogava casualmente Eu não joguei assim pra valer Eu já joguei com ele praticamente zerado O jogo Eu não vou lembrar de nada, rapaziada Porque como eu falei pra vocês Eu não joguei isso aqui do início ao fim Bora lá? Eu não vou lembrar de nada E aí E aí Beleza, rapaziada Eu sei que o farol ali Aliás, o para-shop dianteiro Tá meio estranho, tá? Porque, né? Eu tenho que colocar pra ganhar reputação Mas deixa eu mexer aqui no negócio, galera Eu quero colocar manual Aqui, ó Vou colocar manual Eu não sei se é a mesma coisa Tá no degrau de 1 Mas vamos ver Já vacilei ali em qualquer mágica É, não é a mesma coisa, não Não é a mesma coisa Mas também é um pouquinho Meio estranho Não sei se é porque o carro é ruim Não sei Pegar mais velocidade e virar com tudo Vamos ver É, mais ou menos, hein, rapaziada Fiquei em primeiro Fiquei em primeiro Fiquei em primeiro de cagada Porque Não gostei muito não, viu? Eu achei muito diferente do underground 1 Bom, beleza Ó, ouviu isso? Eu faço o seu carro Ponteira de escape Opa Ponteira de escape Dá uma conferir na aula de componentes Beleza Abrimos aqui Escape, rapaziada E eu já vou lá Pra nossa corridinha de sprint Beleza? Bora lá Certo, rapaziada Se você gostou aqui do 240SX Comenta aqui embaixo, tá? Se você gostou ou não E claro, rapaziada Se inscreva aí no canal Se você não for inscrito Pra você acompanhar aí Os próximos vídeos E não perder nenhum vídeo Aqui dessa série Beleza? Bora lá, rapaziada Vamos lá, hein? Vambora O carrinho tá andando bem, rapaziada Eu vi que vocês também comentaram aí Que eu fiz uma boa escolha Em pegar o 240SX O Mito, né? O Miata E o Peugeozinho Vocês falam que o Peugeot anda bem Mas entre os melhores carros ali Vocês falaram que era O Miata E o 240SX Pra começar Ainda bem Que eu peguei aqui O carro certo Ó, aqui tem um atalho Tô ligado Eita, tinha outro ali Ó, vacilei Mas deu, deu Tá bom Opa Calma Segura Passa pertinho Pra ganhar os nitros E realmente, tá, rapaziada Esse efeito meio esbranquiçado Assim Ai É do mod, tá? Ele dá um efeito de borrado mesmo O jogo Mas o esbranquiçado Que dá, assim, muito forte É do mod Mas eu acho que não atrapalha não, né? Atrapalha vocês aí Eu acho que não Vambora, mano Estão em primeirão Tá muito de boa, hein? Vou colocar no difícil Esqueci de colocar no difícil, rapaziada É isso Esqueci de colocar no difícil Esqueci de colocar no difícil Alguns aí falaram que não é tão roubado O modo difícil Igual é o Underground 1 Boa Primeira corridinha foi Eu vou actuar como seu agente Eu vou tomar um corte O top In return For letting você Know o que é worth Looking at Beleza, ó Cara, a conversa no scanner Diz que as ruas para Bacon Hill Foram liberadas Eu garanto que vai Tá rolando corrida na área Em breve Beleza, bora lá Já tem aqui, rapaziada Corrida de circuito Arrancada Drift Sprint E Street X Tá? Vamos lá mais perto Aqui que eu tô Que é a de É a de Street X Vamos lá Bora lá, tá? Na verdade, rapaziada A corrida mais perto Que tinha aqui de mim Era essa Tava atrás de mim Tá? Que é um sprint Vamos lá Bora, mano Só dando um superteleco No nitro Pra ver se a gente consegue Mais velocidade Segundo vocês Ajuda Realmente ajuda É bem melhor Eu acho bem melhor Do que segurar o nitro inteiro A não ser que o nitro Já tenha Já um nível bom Tem como regular também Potência de nitro Duração E tal Isso ainda eu não sei fazer Mas eu vou aprendendo Aqui tudo com vocês Rapaziada Então pode comentar aí Bastante, demorou? Porque tudo que eu não sei Eu quero aprender aí Com vocês Certo? E eu fiquei com bastante dinheiro Né, rapaziada Quando eu comecei aqui Porque eu fiquei fazendo Corrida contra os Rachadores também de rua Vocês nos comentários Falaram, né No primeiro vídeo Que dava sim Pra fazer Racha com os Jogadores que na rua Né, aquelas corridas de rua E que liberariam Também peças Né, exclusivas Aí que eu Fui procurar eles E fui fazer Corridas contra eles E nessa de ficar Fazendo corrida contra Eu fui achando Dinheiro Informação Então consegui Uma graninha boa Por aqui Por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Porque é mais rápido Errou Ai, vacilei Não era por aqui não, mano Era por outro lado, velho Do que é mais demorado Bom, faz mal não Ainda bem que não conseguiu Passar de mim Minha 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 Andando muito bem Terminando essa corrida Eu vou lá Na nossa loja De acessórios Né, pra Colocar escapamento Falaram que liberou Escapamento E esses rachas de rua Rapaziada Vocês acham melhor Fazer Em off Ou aqui na série Mesmo Porque dependendo Desses rachas de rua Demora bastante Aliás, é Eu, né Pelo menos Demorei Teve um cara Em específico Que tava com um carro Acho que era Com um lance E eu demorei Muito, mano Mas demorei muito Pra, tipo Despistar ele E ganhar dele Beleza, rapaziada Mais 3 então Pra conta Selecione um patrocínio Boa E agora Qual patrocínio Que eu vou selecionar Ah, mano Eu acho que eu vou selecionar Da Toyo, hein Pera aí Eu vou dar uma lida aqui Rapidinho Eu vou escolher aqui Rapaziada O da Toyo, tá Vou escolher aqui O da Toyo Beleza E rapaziada Se eu escolhi o patrocínio errado Pode comentar aqui embaixo, tá Pode comentar aqui embaixo Que eu quero saber Se eu escolhi o patrocínio errado Aí ou não É isso aí Agora que você foi contratado Pelo patrocinador Eu vou ter que participar De alguns eventos Específicos Pra concluir seu acordo Tá vendo o X no mapa? São eles Beleza E eu ganhei ali Um dinheiro extraordinário Rapaziada Não sei não Da onde que veio Aquele dinheiro, hein Foi do patrocínio? Eu acho que foi Eu não sei Mas eu acho que foi Bom, vamos lá Vamos fazer uma corrigida De circuito aqui do patrocínio E outra coisa Que eu queria saber de vocês Eu tenho que priorizar Essas corridas com o X Ou eu posso fazer depois E faço as outras primeiro O que que eu faço? Comenta aí também, tá? Pode comentar Vamos lá, galera Ando Esse carrinho aqui Tá bonito demais Rapaziada Ele é simplesinho Assim, eu já achei ele bonito Coloquei essas rodinhas de estrelas Achei ele lindão E vermelho Caiu muito bem Coloquei ali Tudo que tinha Pra colocar, tá galera Porque Tem que pôr, né Negócio da reputação Inclusive Não esquece De comentar aí embaixo Se vocês acham Uma boa ideia Eu tirar Esse negócio De reputação Com mod Ou deixa assim mesmo Tá O único problema É que eu vou ter que dar Fazer o modo shooting Aí dos carros, né Colocar coisas aí Pra deixar o carro Tipo um carro alegórico São duas voltinhas Maravilha Depois dessa curvinha aqui, nego Litrão Acho que dá pra ver Até quanto ele vai bater 210, mano 210, ele bateu Tá andando bem demais Boa Só no drift lá Que eu não gostei muito Não sei se mudou Se mudou a mecânica De drift lá Do underground De um Que underground De dois Ou se é Eu mesmo Tô ruim Mas eu acho Que é eu mesmo Que tô ruim De boa De boa, hein Rapaziada De boa, hein Aí Bati, 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 bati É só eu falar Que é de boa 214 agora, hein Rapaziada Tá andando muito Maravilha Mais prezentão Rapaziada Vim aqui na loja De componentes Pra ver se abriu Aqui o escape Abriu Vamos mudar aqui Colocar Beleza Tem pra mim aqui Rapaziada Essa corrida aqui O URL Vocês falaram Sobre essa corrida Eu não entendi Basicamente nada Tá, então Vamos ver aqui E aí cara Fica atento Nessa corrida O URL A melhor Das melhores corridas Essas caras Têm talento Tu vai correr Contra alguns Dos melhores Na cidade Por isso Fique atento Será que é um grau De dificuldade a mais Então vamos aumentar Aqui a dificuldade Eu não consigo aumentar A dificuldade Aqui fora Rapaziada Eu vou ter que ir lá Pra garagem Pra aumentar Essa dificuldade Mas eu não vou fazer Isso agora não Tá, bora lá Bora lá Rapaziada Vamos ver Se esses caras É bão mesmo Vamos ver Eita bagaceira Ficou branquiçado Ali, hein Eita Vai me rodar Olha Que infeliz Tá querendo me rodar Vai me empurrar É, rapaziada Aqui parece Que é a coisa Mais séria Hein Carinha Tá vindo ali Daquele jeito Eu vou vacilar Não Vou vacilar Não, meu amigão Bora Aqui basicamente Eu vou ganhar O nitro Ao completar A volta Ou fazer Uma curvinha No drift No salto Também dá Pra ganhar Um pouquinho Ixi Já pegamos Muita distância Pegamos Muita distância É Os carinhas Eles são Meio pilantra Tá Percebi ali Vocês viram Aqui no comecinho Onde eu queria Me rodar Já Mas tá tranquilo Segunda voltinha Aqui Concluída Chegando perto Vira doido Dá pra fazer Essa curvinha Ali sem frear Eu tava freando Mano Bora, 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 bora É, eu não tô Com a distância Tão legal Igual eu estava Nas corridas normais Lá, tá Mas também Não tá tão ruim Não Não tá tão ruim Não, rapaziada Meu pouquinho De grama Faz mal Não Foi Foi Todo mundo De corola Até o Brian Tava de corola Ed 1100 Dá bastante Dinheiro Beleza Beleza, rapaziada Maravilha Certo Galera A única loja Que eu acho Que faltou Eu abri Desbloquear Ela Achar Ela Foi aquela loja De colocar O som No carro E a Neon Essas coisinhas Agora que eu fui notar Que eu não achei Essa loja Vou achar ela Aqui depois E vou trazer Pra vocês Depois Mais Que otimização No mais É isso Rapaziada Não esquece Se inscrever No canal Deixar o seu like Ativar E o sininho Porque todo dia Que ao meio dia Tem um vídeo novo Aqui no canal Beleza Me siga Nas minhas redes sociais Que é E eu Um grande abraço Valeu E fui Beleza